A gente está chegando a atravessar a ponte do Rio Grande, pessoal Devisa do estado de São Paulo com Minas Gerais, muito lindo, né? É muito lindo, pessoal, e muito grande, hein? Rio Grande Devisa de estado de São Paulo ou Minas Gerais, pessoal Estado de São Paulo e Minas Gerais Estado de São Paulo com Minas Gerais, pessoal Estado de São Paulo com Minas Gerais Agora pra cá já virou Minas, Minas Mas é a BR-050 Que no caso o estado de São Paulo é a SP-330 Que é a Ianguera, a rodovia continua sendo Ianguera do mesmo jeito, né? Só que muda, né? Conforme o estado que você passa, aí ela muda Muda de nome E no caso Vira BR-050 E no estado de São Paulo ali é a SP-330 Que é a Ianguera, é a mesma coisa Tudo vira dos bandeirantes A348 A a R только que o estado de São Paulo E não arroc fautộộnha Em Sinal E no chão Se inscreva no canal. Amém. Olha lá, rodovia Chico Xavier, pessoal, que ela vira Chico Xavier, olha lá, BR-050, estado de Minas Gerais. E no estado de São Paulo é a SP-330, rodovia Anhanguera. Mas é tudo um balaio de gato só. É uma coisa só. Brasília, 553 quilômetros, Uberlândia, 134, Uberaba, 27. Aqui, né, vai seguir Araguari, pra aqueles lados. Catalão, Goiás, depois do estado de Distrito Federal, Brasília, pessoal, descarregado lá segunda-feira de manhã. Hoje, dia 12 do 11, 2022. 17 horas e 7 minutos.